Bom, merece tudo o que tem de melhor na vida. Para finalizar, em nome da família, qual é a sua mensagem? Isso aí é a mesma trajetória que ele teve aqui. É um cara trabalhador, honesto, digno, amado, família. Vai deixar amigo, vai deixar saudade. A gente espera rever em breve. Ok. Então imagina, vamos agora a mais uma pessoa aqui. É, eu, ok. A gente vai estar assistindo, acompanhando aí. Para falar sobre o nosso amigo Bonner. O que a senhora tem a dizer. E a sua mensagem para o Bonner. E a minha padaria.